E a Neon continua aprovando vários clientes agora nesse final de março, galera. É isso mesmo. Se você quer conferir todos os prints, fica comigo até o final desse vídeo, que vou compartilhar com vocês as informações a respeito da aprovação de limite no cartão de crédito Neon, tá bom? Então, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. E agora, sem enrolação, vem comigo! Fala pessoal, o Silvio aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silvio Cartões. E hoje, sem enrolação, irei falar exclusivamente a respeito do Banco Neon, que nesse final de março está aprovando alguns clientes aí na função crédito, ok? Principalmente aqueles clientes que têm conta aí no Neon já há mais de ano e a conta está parada, né? Não está sendo feita nenhum tipo de transferência, nenhuma transação, está totalmente parada. Quando eles vão reativar novamente a conta, eles são surpreendidos com a liberação da função crédito, galera. É isso mesmo. E muitos outros aí estão conseguindo, né? Como foi o caso aqui de um inscrito do nosso canal, que conseguiu através de notificação lá no Serasa, né? Estão informando lá o valor e simplesmente ele foi lá, solicitou e foi aprovado exatamente para o valor que estava sendo informado, ok? Então, fiquem ligados, pois o Banco Neon gosta sempre de estar surpreendendo clientes, né? Geralmente, ele libera ali até o aumento de limite sem comunicar à pessoa, né? Quando a pessoa vai observar o web, estará disponível o aumento de limite sem notificação, né? Bom demais! E não se esqueça de comentar aqui abaixo quanto tempo faz, né? Que você já tem o cartão de crédito Neon. Já recebeu o aumento de limite ou está ainda na função débito? Deixem aqui nos comentários. Bom, galera, está aí na tela para você o print desse inscrito aqui do nosso canal, que foi enviado por e-mail, né? Por e-mail aqui do nosso canal. Como vocês podem ver, ele foi aprovado exatamente com limite de R$2.500,00. Vocês podem ver aí. Limite selecionado R$2.500,00. Disponível aí R$2.500,00, mais o limite elástico, né? Lembrando que você tem a opção de aumentar aí o seu limite através do limite elástico, que funciona como se fosse um limite extra, né? De repente, você chegou a utilizar aí todo o limite disponível do seu cartão de crédito e aí o Banco Neon te concede esse limite elástico, né? Um limite extra. Lembrando, galera, que esse limite elástico, ele costuma dar falhas, tá? Geralmente, algumas pessoas vão comprar e ao tentar utilizar esse limite elástico, acaba não dando certo. Então, fiquem atentos, tá? Não é algo aí 100% de confiança. Agora, em geral, o cartão de crédito Neon é um cartão bem legal, pois é uma cobra anuidade, bandeira Visa, né? Tem todos os benefícios exclusivos aí que a bandeira Visa oferece. Então, com certeza, é um cartão muito bom, tá? Que vale super a pena aí para quem não quer pagar aquela anuidade mensal. E também, o Banco Neon conta com uma conta grátis, né? Onde você não paga taxas, né? Nenhuma tarifa aí para ter sua conta Neon. Então, fique ligado, tá? Se você ficar, se não me engano, mais de seis meses, aí sim você pode estar pagando uma tarifa aí para o Banco Neon. Mas, se você movimentar de forma mensal sua conta, pode ficar tranquilo que você não vai pagar nenhuma tarifa. Bom, meus amigos, o próximo print aí foi de a esposa de um amigo aí do nosso canal, né? Que faz parte lá do nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, se você não participou do nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Nos fixados, o link para você participar e saber quais cartões que a gente está aprovando aí nesse período de março, tá, galera? Então, fique ligado, porque com certeza lá você pode receber ótimas notícias a respeito de empréstimos, cartões e muito mais, tá? Link na descrição para você conferir após esse vídeo. Então, a nossa amiga Deise, né, foi aprovada aí com limite inicial de R$ 7.000,00 no cartão de crédito Neon. E aqui a mensagem fala o seguinte, Parabéns, Deise, R$ 7.000,00, crédito aprovado. Você já pode ter o seu cartão de crédito Neon sem anuidade. Confira nossas tarifas, né? E aí, se nosso amigo mandou lá no grupo de WhatsApp essa notificação. E ele falou o seguinte, Neon aprovou minha esposa ontem. Estava aparecendo os R$ 7.000,00 no Serasa Crédito. Então, como vocês podem ver aí, de fato, ela foi aprovada com os R$ 7.000,00 de limite que a gente estava mostrando lá no aplicativo do Serasa, né? Então, geralmente é assim, galera. Quando o Neon informa ali, através do Serasa, que o limite disponível é aquele, você pode ir lá e solicitar, tá? Principalmente se você não tiver nenhuma restrição, nenhuma pendência. Geralmente ele vai estar liberando todo esse limite que ele está informando ali através do Serasa, tá? Então, fique ligado aí. Se você ainda não abriu a conta no Banco Neon, a hora é agora, tá? Comece a abrir porque, é como eu falo, o ano para quem trabalha com empréstimo, cartão de crédito, geralmente começa aí no final de março para abril, né? Onde os bancos começam a movimentar novamente aí a opção de crédito, de empréstimo, financiamento e outros. Pois, geralmente aí no início do ano, eles não costumam liberar crédito nem empréstimo devido ao endividamento, né? Geralmente no início de ano, a pessoa tem material escolar para comprar, tem IPVA de veículos, tem o imposto de renda e muitas outras coisas aí, né? Que acabam comprometendo a renda da pessoa, né? Então, a partir do final de março em diante, é que os bancos vão começar a liberar propostas aí de cartão de crédito e empréstimo para os clientes, tá? Então, fique ligado porque já vai começar aí novamente o processo de liberação de limites, tá, galera? Movimente aí sua conta do Neon. Se você estava com a conta Neon parada, com o aplicativo aí desinstalado, seu aparelho, instale novamente e confira. Pois, nos próximos dias, você pode ser surpreendido com essa proposta de cartão de crédito ou até mesmo do aumento de limite aí no Neon, tá? Basicamente, galera, comigo foi da mesma forma, né? Eu tinha a conta Neon há dois anos e a quase um ano estava com ela parada, né? Inclusive, eu tinha desinstalado o aplicativo aí do meu aparelho telefônico. E após esse período, voltei lá novamente, reinstalei o aplicativo e eu se passando alguns dias, fui surpreendido aí, né? Com a função crédito no cartão. Então, se eu não me engano, R$6.000 aí de limites iniciais. E eu se passarei em torno de quatro a seis meses, obtive um aumento de limite para R$8.000 e pouco aí nesse cartão Visa Senuidade, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe aqui seu like, se inscreva em nosso canal e aproveite para participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Eu tenho certeza que lá você vai obter ótimas dicas, né? de cartões de crédito, de empréstimos e vai ficar sabendo quais cartões que a gente está aprovando mais nesse momento. Forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho